É, e quando alguém cria alguma polêmica ou está presente no meio de alguma polêmica, a possibilidade dessa pessoa ir para a fazenda da Record é muito grande. Então, nada mais justo do que Kevelin Gomes ser cogitada para ir para a fazenda por muita gente. Quem é Kevelin Gomes? Kevelin Gomes é a produtora de conteúdos adultos, que é, no caso, a ex-amante ali, a pessoa que se envolveu, que recebeu as mensagens muito quentes, muito pesadas, do Yuri Lima, que é o ex, neste momento, da cantora Isa. Ele que traiu a cantora Isa com a Kevelin Gomes, a Isa que está grávida, e esta moça, Kevelin Gomes, ela é produtora de conteúdos adultos, como já disse, ela criou essa polêmica. Ela criou, não, ela está dentro desta polêmica sobre a separação da Isa, que, aliás, muita gente, né, defendendo ali, é claro, a Isa, falando que a Isa é uma mulher tão linda, ser traída, blá, blá, blá. E a gente sabe que não tem nada a ver com beleza, porque, se tivesse a ver com beleza, realmente, a Isa não seria traída, a Shakira não seria traída, tantas outras mulheres aí, lindas, que são traídas, né, porque não tem nada a ver com beleza. E homens também são traídos, e não tem nada a ver com beleza. Então, né, mas a questão aqui é falar sobre Kevelin Gomes ir para a Fazenda, porque a gente sabe que a Record, a Fazenda, gosta de levar este perfil de gente polêmica. Tanto é que o Gilson, o Gilson, personal da Graciane Barbosa, que teve um caso com ela e que também é um dos pivôs da separação do Belo com a Graciane, ele está praticamente confirmado na Fazenda. Ele foi confirmado? Não porque a Fazenda não confirma ninguém até o dia que vai ao ar, mas ele é um daqueles que, junto com a Camila Moura, já é praticamente certo. Mas como já vazou, talvez até mudem, mas eu acredito que vão sim. Então, é um perfil que a Record gosta de levar. E você vê que o Gilson não foi negado, a Camila Moura não foi negada, e a Kevelin Gomes foi negada. A Record negou que a Kevelin faça parte da sua lista de possíveis participantes da Fazenda 16. da Fazenda agora de 2024. Que eu acho que, em se tratando da Fazenda, é mais um agora não, talvez depois, ou um ah, até pensamos, mas vamos ver o que dá até setembro, quando vai estrear. Mas, na verdade, a Record negou. Diz que não, não pretende levar a Kevelin. Acha que o caso foi muito doloroso e tal. Enfim, toda aquela história. Mas é isso. Agora, o pessoal fica, ah, é, porque ela, com certeza ela tinha essa intenção. Porque ela tentou vender as conversas que ela teve, as conversas que ela teve ali com o Yuri Lima, ela tentou vender pra própria Isa. E tentou vender também pra veículos de imprensa. Por aí a gente tira que ela gosta de chamar atenção. Ela tem, ela produz conteúdos adultos, então ela gosta de mídia e isso aí seria uma baita de uma mídia pra ela, tá? Com certeza, só o que aconteceu agora já aumentou o valor do cachê, das vendas dela dentro da plataforma. Que, aliás, muita gente já falou que, ah, vocês que estão seguindo o Yuri Lima, vocês que estão seguindo essa mulher, Kevelin Gomes, agora vocês são isso, são aquilo e tudo mais, tá, tá, tá. Gente, as pessoas são curiosas, né, você é curioso, eu sou curioso, nós somos curiosos. Eu não tô seguindo nenhum deles aí, mas, nem a Isa eu não sigo nenhum deles. É, mas, é, as pessoas são curiosas, as pessoas querem saber sobre a vida das pessoas, não é? Nós queremos, né, o que seria dos sufoqueiros da internet, dos sufoqueiros do mundo da fama, se não fosse essa curiosidade. Mas, enfim, o que você acha? Comenta aí, aproveita também pra deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo, o que você acha desta situação como um todo, compartilha também e aproveita para se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.